Faltando menos de uma semana para o festival, para o 21º Festival de Cirandas de Manacapuru, o clima é de expectativa e de muita movimentação, viu? Olha, no fim de semana, a Guerreiros Mura fez a tradicional carreata. Já na formatizada, teve feijoada com a participação dos itens oficiais. Esse é um dos momentos mais esperados pela nação guerreirense. O de sair às ruas cantando seu amor pela ciranda do coração. A Mura, que abre o 21º Festival de Cirandas de Manacapuru, pretende repetir toda essa empolgação na arena do Parque do Ingá. Mesmo em dezembro, a gente está aí firme e forte e cumprindo com mais uma missão, que é a carreata da Guerreiros Mura, o arraição da Guerreiros Mura, que é a maior carreata de Manacapuru. A família matizada era só empolgação. Com cada novo item que fazia sua apresentação. Vamos aplaudir! Foi uma feijoada que se transformou em uma grande festa cirandeira, com direito a muita beleza, simpatia e, claro, muito cirandear. A tendência é impactar no domingo. Sexto e sábado vocês terão pré-show do que o espetáculo de domingo vai ser mostrado. Toda essa alegria acontece agora, já no fim de semana, viu? Porque o 21º Festival de Cirandas de Manacapuru é agora, dia 1º, 2 e 3 de dezembro. Mais de 100 crianças e adolescentes de duas instituições de apoio aqui da cidade tiveram uma manhã bem diferente. O grupo participou de uma sessão especial, promovida por uma rede de cinema, em um shopping na Zona Leste. Foi a primeira vez que muitos puderam vivenciar a experiência das telonas. Maris Atentos era a primeira vez de Micaela no cinema. Eu achei legal a tela, eu achei legal tudo. Assim como Micaela, outras 130 crianças tiveram a oportunidade de assistir a uma sessão especial, com direito ao que arde melhor em qualidade e tecnologia de imagem e som. Elas fazem parte de duas instituições da cidade que abrigam crianças e adolescentes, a Casa da Mamãe Margarida e a Casa do Caminho Simão Pedro. Estão encantados, eles ficam muito felizes só de sair de onde eles moram, para um lugar mais bonito, um lugar iluminado, que eles ficam encantados com a tela e com o que ganham aqui, a atenção das pessoas, eles amam. A iniciativa foi do Complexo Centerplex, uma das maiores redes de cinema do Brasil, e recém-chegada a Manaus no shopping Grande Circular. Hoje nós estamos rodando com três salas, sendo uma 2D e uma 3D. A próxima que vai ser a inauguração é hoje, e em janeiro a gente estreia 4D, que é uma novidade, no Brasil tem poucas salas e aqui em Manaus vai ser a pioneira AT. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você acompanha o Peladão a Borda, o nosso reality. A gente volta amanhã às 6h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri